Um pouco mais de felicidade Qualidade tem que ter sinônimo de felicidade Essa plantinha chama-se Arvore da felicidade Aqui tem uma masculina Feminina e a masculina Polícias de ufolê E polícias fruticosas Os orientais faziam assim Eles quando queriam Que alguém fosse feliz, eles faziam como Uma equipe técnica Eles iam levar a novidade da felicidade E eles não vendiam Eles doavam Nós estamos querendo uma assistência global Quem sabe algo mais Do que aquilo que nós temos para vender Então eles não doavam porque felicidade A gente não Nós conquistamos Esse processo É uma conquista Também quando eles queriam Se eu quiser que essa planta cresça O que é que eu preciso convidenciar A mais Só Mais o que Ainda falta uma coisa Mais uma coisa Não Mais uma coisa Não Falta mais uma coisa Além disso Ainda faltou Mais específico Além da conversa Mais o que Isso Anquiar o espaço Das Raízes Está precisando Para a nossa cabeça Ampliar o espaço Do conhecimento E a visão Enraizar a propriedade Vai precisar Se a cooperativa Quiser ver todos Na sua mão Inclusive fazer a sucessão Chamá-los Ver a propriedade Como todo No seu local E no contexto global Vertical e horizontal É fundamental E o brilho também Então Então Tinha outro detalhe Por que Que ela é o nome De árvore da felicidade Porque Mesmo pequeno Tem um jeitinho De árvore Não tem Tem estrutura de árvore Essa plantinha Quer dizer Que a felicidade Não tem Idade A qualidade Não tem Idade A propriedade Quem vê Não tem Idade Só para a gente Se relacionar Bem Então Como é que Eu protejo Isso Eu não vou jogar A corrente de ar E nem um frio tremendo Porque ela pode Não resistir Na minha região Eu vou Preservá-la Enquanto nova Quando é o verão Tudo bem falado Eu vou E brigar Algumas vezes por semana Quando é no inverno Menos Porque Evado a transpiração O conjunto A evaporação Das cores Do solo É menor Então Isso eu vou precisar Que nós façamos Não esqueçam Desta vida Aqui Que nós façamos Isso como sendo Um negócio Eu vou pedir Para o casalinho Poder ficar de pé Presidente Eu vou passar Essa aqui Na série Eu queria que você Levasse para o teu gabinete Ok Você entra aqui Um pouquinho Eu gostaria que os técnicos Aplaudissem A felicidade Aplausos 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 A planta mais aplaudida nas suas mãos Que já aconteceu nessa cidade E ela vai crescendo e se ampliar os espaços Um vaso um pouco maior O Fritz, meu amigo, tem um café colonial E ele já está batendo no teto Ele olha para a planta e sabe que ela tem essa magia De fazer crescer Que faz a diferença Diz ele que isso é bom, que é bacana Obrigado, presidente Levar lá Lembra-se que